Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então galera, estava aqui procurando alguns motivos pelo qual, tipo assim, por quais levariam essa desvalorização de Shiba Inu nos últimos dias. Andei levantando os gráficos, andei olhando os dados históricos, a situação atual, realmente não encontrei nenhum problema causado ali, digamos assim, pelo núcleo, vindo direto da fonte do projeto de desenvolvimento de Shiba Inu. Nada que desabonasse, pois os nossos projetos, tudo que foi prometido, está sendo entregue no tempo certo, o calendário está sendo cumprido, o projeto está ali entre as criptomoedas mais valorizadas do mercado. Então, nesse ponto de vista, não vi nenhum motivo pelo qual pudéssemos chegar a essa desvalorização. É claro, temos ali uma influência externa, né, devido a terra do tio Sun lá e algumas ações que estavam sendo tomadas, mas com o crescimento que tivemos nos últimos tempos, eu esperava pelo menos que já estivéssemos tomando aquele rumo de alta, né, e o porquê está demorando. E essa palavra que eu usei para vocês, porquê, ela pode nos trazer a resposta, né, pela qual Shiba Inu anda desvalorizando neste momento. Então, é um vídeo rápido, mas vocês vão entender agora o motivo por que Shiba Inu está desvalorizando. Trouxe para vocês aqui uma técnica que eu aprendi há muitos anos atrás lá na faculdade, nos meus primeiros dias de aula, que me trouxe a resposta e a solução para muitos problemas, né, então, ao invés de pegar diversos números, né, para poder fazer, tirar dados estatísticos, chegar na solução, coisa que demoraria muito tempo, eu aprendi a simplificar as coisas e trazer uma resposta, digamos assim, seca, uma resposta que fosse a resposta para aquele problema e que, junto com ela, trouxesse a solução ao fim da, digamos assim, do término, assim que eu respondesse essas perguntas. Então, é uma técnica chamada 5 porquês. Vou trazer para você um breve resumo e, como ela me respondeu aqui, qual é o problema, a gente vai indo. Vamos lá, então. Porquês e suas vantagens. Mesmo não substituindo uma análise mais detalhista, essa técnica utilizando 5 porquês é vantajosa ao ser muito simples. Ela pode ser aplicada a qualquer momento, basta que você tenha a fonte dos problemas e a dinâmica na qual o problema esteja inserido, não sendo necessário estudos aprofundados com intermináveis números estatísticos. Mas não confundam a fonte do problema com o problema, qual é o problema, a fonte que eu falo aqui, Shiba Inu, nesse momento, é a minha fonte de problema. Shiba Inu é a sua desvalorização. E agora eu preciso encontrar a fonte causadora dessa desvalorização. Então, vamos lá. Por que Shiba Inu desvalorizou? Porque seu Merck Cap diminuiu. Certo? Merck Cap diminui. Nós não temos problema de aumento ali de supply. Então, foi porque o seu Merck Cap diminuiu. Então, por que seu Merck Cap diminuiu? Porque holders deixaram o projeto. Exatamente, quando você sai, você está ali de holders, você sai do projeto, você sai junto com seu dinheiro. Então, você descataliza. Então, por que os holders deixaram o projeto? Porque pensaram que Shiba Inu iria derreter. Porque virou a desvalorização e acharam que iria derreter. Aí, por que pensaram que Shiba Inu derreteria? Porque acreditaram em notícias especulativas. Certo? Por que acreditaram em notícias especulativas? Porque não tiveram controle emocional. Vocês entenderam que o grande problema, nesse momento, é o controle emocional das pessoas que estão ali posicionadas? Porque não estamos em um momento de topo. Onde praticamente todas estão no lucro. Não temos problemas estrutural ali dentro de Shiba Inu. Certo? Então, você não tem nada que venha ali deteriorar a estrutura chamada Shiba Inu. Você tem apenas notícias, onde uma hora analistas falam uma coisa, outra hora analistas falam outra. Falam que vai cair, vai que derreter, que nunca vai chegar a um centavo. E isso entra aonde? No emocional, no seu psicológico. Acaba influenciando nessa sua decisão de sair do projeto. Pessoas que não tiveram o devido controle emocional para prosseguir e esperar com que voltasse seus rumos de alta e entrassem nos lucros que elas esperavam quando entraram no projeto. Então, essa é a resposta. Controle emocional está fazendo Shiba Inu desvalorizar. Então, essa é a minha tese, uma das teses agora que eu defendo, de que para que o projeto vá para frente, precisamos ter uma comunidade forte, holders forte, com controle emocional, porque as baleias não estão se desfazendo. O problema não está lá no topo da pirâmide. O problema está na base, onde as pessoas ficam derramando ali em um momento que nem lucro elas estão realizando. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? E gostaria que vocês colocassem também o seu ponto de vista aí nos comentários. Vocês concordam comigo? Vocês não concordam? Renan, você está viajando. Vou respeitar o ponto de vista de todos vocês. Então, galera, agradeço a presença de todos vocês aqui no vídeo, tá? E até o próximo vídeo.